Amigos e amigas da Nova TV, canal 14. O telespectador acompanha imagens do Motolink da Nova TV. São imagens do nosso repórter cinematográfico Raul Matsuyama, que está iniciando a filmagem da homenagem a São Jorge, a cavalgada de São Jorge. São imagens de Raul Matsuyama. Já já a gente vai falar com o nosso Motolink. Aí estão as imagens que começam, nesse momento, a tomar conta da Avenida Governador Roberto Silveira. E a gente vai falar com o nosso Motolink. Afirmativo, Marconi. Estamos no Distrito de Conselheiro, como você colocou a princípio. Cavalgada de São Jorge, são 20 anos de cavalgada. É, acima de tudo, manter a nossa fé e também cultivar a nossa cultura e divulgá-la. Eventos como esse são muito bem recebidos em nosso município. E temos pessoas aí, até, Marconi, de outros municípios participando, outros cavaleiros e outras amazonas. O telespectador, então, acompanha as carruagens passando agora o caminhão de São, o tri elétrico. E nisso, logo em seguida, vêm os cavaleiros de São Jorge. Aí são centenas e centenas que vão tomando a Avenida Governador Roberto Silveira. Estamos na altura da Ponte do Prado, próxima à Subprefeitura de Conselheiro Paulino. E o telespectador já começa, pela Nova TV, acompanhar esse grande evento que é a Cavalgada de São Jorge. Aí eles vão tomando a Avenida Governador Roberto Silveira. São pessoas como Raul Matsuyama falou, fiéis adeptos da fé em São Jorge, Raul Matsuyama. É, realmente, é uma história belíssima que envolve São Jorge e, desde então, desde o começo, desde o princípio, né, essa Cavalgada tem feito grande sucesso no município e se tornada conhecida em outros municípios e em toda a região, né, Marconi? Em toda a região serrana. O telespectador continua acompanhando. Lembramos ao telespectador que a reportagem completa vem com o Marcos Medeiros. De qualquer forma, você vai acompanhando a vinda dos cavalos, tomando conta da Avenida Governador Roberto Silveira. Realmente chama muita atenção a grande quantidade de fiéis que vão tomando a Avenida Governador Roberto Silveira. São cavaleiros, como o Raul Matsuyama disse, de diversos locais de Nova Friburgo e região. Aí o cavalo começa a ensaiar, né, uma marcha, né, uma forma de reverência a esse santo que tem milhares, bilhões de adeptos no Brasil e no mundo, o Raul Matsuyama. É, realmente, Marconi, eu viajei por alguns estados do Brasil e, em especial, eu lembro de uma situação muito parecida no interior da Bahia, né, Caetité, até é o nome da cidade, é uma cidade no interior da Bahia. E lá também acontece uma cavalgada e existem muitos cavaleiros, muitas amazonas. Então, é realmente algo que se propagou pelo país inteiro, né, enfim, todo o Brasil, de leste a oeste, de norte a sul, né, fazem, né, cavalgadas em homenagem a São Jorge. O telespectador acompanha já um outro trecho da Avenida Governador Roberto Silveira. Já estamos no Ouro Preto e os cavaleiros seguem a sua peregrinação da fé, da fé em São Jorge, da fé nesse santo que, com certeza, traz dentro do coração desses centenas e centenas de cavaleiros, a sua fé, a sua confiança de que São Jorge está os protegendo. É, realmente, Marconi, vemos famílias, né, crianças, adolescentes, as crianças menores estão em companhia dos seus pais. O telespectador, então, vai acompanhando imagens do Motolink da Nova TV, são imagens do nosso repórter cinematográfico, Raul Matsuyama, que está aguardando agora na ponte 7, ou seja, na conhecida ponte 7, a chegada da cavalgada. O telespectador tem imagens da viatura da Polícia Militar, que agora está comandada pelo Tenente Coronel Espanha. Aí temos imagens de São Jorge, são duas estátuas esse ano, Raul Matsuyama. Afirmativo, Marconi. E é sempre bom lembrar, né, que todas essas cavalgadas foram acompanhadas pelo 11º Batalhão. Hoje, o responsável é o comandante Espanha, mas é sempre bom ter a nossa polícia em todos os eventos que acontecem em nossa cidade, não só por uma questão de segurança, né, Marconi, mas também para demonstrar que a polícia está sempre junto, de todos nós, friburguenses, e até dos nossos turistas, né, de uma forma social, agradável, e preservando sempre a segurança e a integridade de todos. Vamos, então, continuar acompanhando essa cavalgada de São Jorge. Agora o telespectador tem uma tomada do Motonic da Nova TV, do nosso Raul Matsuyama, da Praça Getúlio Vargas. Vem chegando a cavalgada, à frente se encontra a viatura da Outran, que também dá o suporte necessário, a fim de que essa cavalgada possa fluir com segurança. Nesse ano, a gente acompanha, como já foi dito, são duas estátuas de São Jorge, bem como nós temos diversas carruagens que estão contemplando São Jorge. É, uma imagem belíssima, Marconi, uma organização também a contento de todos, não só no que diz respeito aos participantes, mas a população como todo, aprovaram toda essa organização. É mais um momento aí de alegria no município de Nova Friburgo, é mais um momento de confraternização para todos nós, né. E é importante explicitar ao telespectador da Nova TV, que diz a tradição que São Jorge foi um padre e soldado romano no exército do imperador Diocleciano, venerado como mártir cristão. São Jorge, sem dúvida, é um dos santos mais venerados no catolicismo. Segundo a tradição, a lenda, São Jorge é imortalizado no momento em que mata o dragão e também é um dos 14 santos auxiliares, considerado como um dos mais proeminentes santos militares. A sua memória normalmente é celebrada em duas datas do ano, em abril e também em novembro. Agora o telespectador já tem imagens do nosso motolink. A cavalgada passa em frente à matriz São João Batista. É um momento de ápice, de fé em relação a São Jorge Guerreiro. Agora já estamos na Avenida Alberto Browne e nesse momento o Raul Matsuyama vai trazer maiores informações. Bom, Marconi, centro da cidade, Avenida Alberto Browne, tomada pelos cavaleiros, pelas Amazonas. A vigésima cavalgada, são 20 anos de cavalgada dentro de Nova Friburgo. E nesse momento eles param para fazer uma homenagem, para conversar com as pessoas que estão nos prédios, para falar sobre a religião, falar sobre São Jorge e falar sobre a importância de todos os friburguenses manterem a sua cultura, manterem as suas crenças. E agora o telespectador da Nova TV tem imagens da devoção a São Jorge, em que diversos moradores dos prédios na Avenida Alberto Browne realizam a saudação a São Jorge Raul Matsuyama. Realmente, Marconi, existe uma senhora com um grande pano branco, saudando. Existe uma outra senhora com um parente ao lado, em uma das janelas no segundo andar de um prédio, de um desses edifícios, com uma imagem de São Jorge. Então, tudo o que percebemos através das nossas lentes e temos a felicidade de passar para todos os telespectadores da Nova TV e também a todos aqueles que acompanham a internet pelo mundo, é que Nova Friburgo tem sim esperança, Nova Friburgo tem sim fé e acredita em dias melhores, e acredita que é possível mudar situações difíceis através da esperança, da fé, da crença em Deus e da crença também em São Jorge, Guerreiro. A ele eu quero agradecer, me vou plantar comigo, ninguém pode... O telespectador agora tem imagens do bairro Paissandua, em que vai se dando a volta e a contemplação da cavalgada vai agora em sentido a conselheiro Paulino, Raul Matsuyama. É, ela se iniciou em conselheiro no distrito, no bairro do Prado, faz todo o percurso até o centro da cidade, passa em frente à catedral, depois em frente à prefeitura e volta passando pelo Paissandua, passa próximo à Praça do Suspiro também, do lado de cá do Rio Marconi, e em direção novamente onde se iniciou a cavalgada de São Jorge, distrito de conselheiro Marconi. O telespectador então acompanhou essa matéria pela Nova TV Canal 14, lembramos que você pode acompanhar também ao vivo pelo site da Nova TV, que foi totalmente revitalizado, agora é o portal Nova TV, basta você digitar www.novatvfriburgo.com.br, você vai acompanhar a Nova TV ao vivo, bem como as matérias que veiculam em nossa emissora. Lembramos que o nosso telefone é 2522 9058, anote o nosso site www.novatvfriburgo.com.br, lembre sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz, a TV mais popular de Nova Friburgo. Para São Jorge, a ele eu quero agradecer, e vou plantar comigo ninguém pode, para que o mal não possa então, em si...